E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo Meu nome é Brito Almeida, somos do Ceará Filmo tudo aqui pra vocês Viagem, natureza, oficina, motovlog, motocross, asa delta Noite, dia, furando pneu, bateria, tudo Vídeo 11, 18 e 23 horas Meu Instagram é Brito Almeida e Youtube Somos um canal amador, simples Não quero ter 700 mil inscritos, não quero ser jornalista Estamos chegando aqui na pista de motocross Eu não sei se eu faço o vídeo de hoje, eu quero... Eu tenho dois assuntos, não sei se eu faço em dois vídeos Ou em um vídeo só, né? Eu acho que vai pegar dois vídeos, pessoal Quero fazer um comentando aqui o que é lei aqui em Xadá Tinha um inscrito aí comentando que eu subia ali o santuário Tinha mais pessoas dentro do que eu permiti Aquele povo do mimimi, né? Aquele povo que vem assistir só pra ver eu jogando um lixo no chão Andando sem chinela na moto, né? Eu acho que... E eu tenho outro vídeo aqui Sobre o inventário do carro O casal fantasminha, parece que ele é advogado Acabou de me ligar aqui Mandou um e-mail, eu respondi Aí falei no WhatsApp Eu acho que a gente vai ficar primeiro com o do casal fantasminha, né? Vamos fazer aqui Deixa eu encostar aqui Ó, tá mandando um áudio Esse Bluetooth do carro é horrível, né? O cara vai ouvir uma coisa aí Gente boa, viu? Foi Ele falando do vídeo do morrinho Lá perto do Israel Vou voltar lá pra filmar? Vou voltar lá pra filmar É da podade do carro Só isso aí que ele fez Aí, terça-feira, eu tenho que deixar Arrancha pra minha transferência do carro Só chego A documentação do carro E Os caché da tua carteira E da minha Ele vai dar a entrada pra dar a baixa Na firma Na firma dela Se quiser, aí abre no nome de outra pessoa Mas aí Só a partir de 5, 3, 4 Que eu vou ter deixado a documentação E trazer o boleto Pra poder pagar todo o preço Casal fantasminha Deixa eu ver o tempo Tempo de gravação 7 minutos Hoje é sábado O pessoal tá se Se ajeitando ali pro motocross Eu ia subir aqui de carro Mas Vai que eles veem ali, né? Vão dizer que eu tô estragando A estrada Apesar de que De que não estraga, né? Estão ali numa SW4 com 4 motos E uma salveira Filmar aqui um exterior pra vocês Eu vou fazendo um vídeo só, né, pessoal? Eu ia finalizar esse Não teve nada de De interessante, né? Só imagens Bom, o povo do Mimimi É um cara que comentou aqui ontem Que eu tava levando 6 pessoas atrás Sem cinto Põe em risco A vida do pessoal, né? Está pondo a vida Do povo em risco, né? Aí eu falei que era permitido Aqui, né? Aí ele comentou de volta Permitido não Lê a lei no Brasil inteiro, né? Aí minha contrapartida Eu ia discutir lá Eu falei Desculpa Tem razão Pronto, acabou o assunto Eu discuti tudo isso aqui Que eu vou falar Mas como Dá um vídeo legal Outras pessoas Que não conheçam, né? Ou vocês mesmos Que já assistem, né? Acontece de um Pensar igual a ele, né? Primeiro eu queria dizer Que O carro é na mão Eu conheço Tava a 60 km por hora 70 Aquele vídeo Que a gente dava A curva aí Fomos brincando A Funa ia gritando aí Todo mundo Tava devagar Vou fazer só puxar o volante Um pouquinho Tava na parte mais baixa Conheço o carro Conheço o local Como eu disse Aqui é permitido Sem cinto Muitas pessoas Aí ele falou Passa o sinal vermelho aí Já que é permitido Nessa hora que eu ia me trocar É, mas o sinal vermelho Não é permitido passar, né? Agora chinelo em moto Levar a gente na carroceria Que no Brasil inteiro É contra a lei também Aqui o pessoal leva, né? Você pode parar com o guardinha Aqui na frente De chinelo na moto Que não multa, né? Daqui uns dias Eu ouvi dizer Que vão tirar o capacete, né? Aí você vai poder andar Sem capacete na rua Pode aqui Foi o que eu disse a ele, né? No mais O carro é na mão Conheço o local Eu sei que acidente É acidente, né? Você nunca quer um acidente Mas abaixo de 100 Tudo é acidente Acima de 100 120, 140 200 por hora Você tá procurando, né? E... Solzão bom 39 graus O que mais que eu posso acrescentar? Semáforo, né? Eu falei Sim, vão tirar o capacete, né? Não é que eu vou andar de capacete Eles vão me multar Porque eu tava de capacete, né? Mas aí todo dia Toda... Três vezes por dia Quando eu passar por uma viatura Eles vão parar Tá de capacete por quê, né? Eles vão perguntar Não vão multar Não vai chegar a multa em casa Tava de capacete Não tem essa multa, né? Mas é isso Aqui é liberado Chinela, em carro Andar sem cinto O que eles multam muito É parar em fila dupla Que o pai para muito A rua toda é lotada, né? Você para ali pra dar um recado Eles multam Sinal vermelho O que mais? Poucas coisas que eles multam Célular Na moto Acho que nem no carro multa Pelo menos Pelo menos eu nunca ouvi falar, né? Outro áudio aqui da Conceição Mais três áudios Ela vai para a Caatinga Que não precisa de outro advogado Que não sei o quê É o que eu digo a vocês, ó Ela não queria fazer errado dessa vez Ia dar a entrada E chamar teu pai para assinar Para poder dar a entrada Aí depois que decidir dar baixa Na firma dela E dar o direito do carro, né? Porque ele só pode fazer o inventário E sim porque teu pai não Também achei caro Só aquela questão, né? Radeu o raro Começou com ele, né? Mas quando mudar Tu parra deu o dinheiro aí Então ele já deu a entrada Então ele já deu a entrada E eu deixo parcelado E parcelou Mas isso terça-feira Eu vou pegar o boleto também Falou que o valor era o carro do carro Porque o carro tem que pagar umas taxas aí Ele vai se responsabilizar por isso E o carro é um valor muito alto Não era pousado Ele já praticamente pagou O problema é o carro Porque tem que pagar umas taxas aí Porque o carro vale o alto Ele falou, né? Eu não entendo nada Ele teve que fazer Tem que fazer Tem que dar baixa A firma mais rápido possível Deixa eu mandar para o fantasminho aqui Pronto Pronto Assim eu estava dizendo, né, galera? Capacete eu ouvi dizer Que vai ser liberado Não vai chegar uma multa em casa Porque eu estou usando capacete, né? Mas se eu usar todo dia Eu passo uma viatura Vianetiva de capacete Eles vêm aqui Vistoria, né? Como é que chama? Abordagem Né? Eu estava com a funa A moela A jararaca Tudo atrás aí sem cinto É que é permitido Eles multam fila dupla Semáforo Céu lá Poucas coisas, viu? Até onde eu me lembre E onde eu saiba Estacionamento é o principal Lá em casa Eles botaram Era liberado De um lado e de outro Eu contei a vocês, né? Aí eles botaram Do lado de casa Do Lava Jato ali, né? Proibido há uns dois anos Aí tinha o lado da pousada Que vinham os caminhoneiros Os clientes que a gente tinha Já fui lá recorrer Essa placa Não deram atenção Fui recorrer A multa da Start Empurrando a moto Sem capacete Se eu chegar lá Pra recorrer novamente Eu vou reclamar Rapaz, eu cheguei aqui Pra recorrer Vocês nem dão atenção Fui com a garantia Da bateria A moto sem bateria Mas lá no Valdás O menino disse Que multa mesmo Sem empurrar a moto Sem capacete Aí nem deram atenção Também, né? Aí tacaram a placa Lá agora de proibido Na pousada também O cliente O cliente que a gente tinha É de um lado e de outro agora Proibido ali, né? Aí o que é que faz? Por exemplo Eu vou pra casa agora Aí eu desço do carro Pra quem quer entrar Ou vou sair na pousada e volto Eu tenho que abrir o portão Do Lava Jato Pra entrar com o carro, né? Por exemplo Uma vez foi desse jeito Aí dá Peraí, pessoal Aqui muita gente Atrapalhando Aí coincidentemente, né? A viatura deles vem Eles ficam ali buzinando No caso, anteontem Aconteceu isso Aí eu falo Eu moro aqui, rapaz Eu tenho que descer E abrir o portão Eles ficam buzinando ali Que eu ligo o pisca-alerta, né? Mas sempre Normalmente a encrenca Tá descendo as coisas Do mercantil Eu tô esperando ela entrar, né? Aí uma vez Eu tava querendo abrir O portão do Jato Ele buzinou Tom, tom, né? Chegou lá atrás Eu disse Eu moro aqui, meu amigo Eu tenho que descer E abrir o portão Eu vou até olhar aqui No No Detran Aqui Como é que tá meu O Renegade Se tem mútuo É Deixa eu ver aqui Tem esse Só tá um código aqui, pessoal Contramão também Tem uma multa da contramão ainda Vocês lembram que ele tinha aqui um Eu tava com o licenciamento atrasado, né? Aí tinha duas Três multas Aí foi pago duas Porque a outra só entra no outro ano E tem duas restrições aqui, ó Restrição de IPVA Vetar mudança de jurisdição Aguardando confirmação do pagamento do IPVA Ah, tá certo Primeiro de 1º de 1º de 1º de 2023 Tem uma restrição aqui de IPVA, né? Não sei se ela A concessão que paga Não sei se ela vai puxar Vou perguntar se Vou perguntar aquela aqui Os IPVA puxa quando? Já tem uma restrição aqui no aplicativo Casal Fantasminha mandou um áudio Brito, deixa eu te falar Ao vivo É, o que eu lhe falei assim, ó Não encontrei nada de ação Nome da... Pois é, tá aí o áudio que ela mandou Ela foi essa semana Passou dois anos e meio aí parado, né? Aparentemente Tá legal Ele parcelou agora Já, já Parece que o pai já deu mesmo algum dinheiro Agora sai Pois é, galera É isso aí Vimos aí mais um pouco do inventário E respondi um pouquinho aí A turma do mimimi, né? Eu estava... O carro tá na mão Conheço a subida Aqui é um sertão do Ceará Além do Brasil inteiro Aqui pode ser em cinto Gente na caçamba do carro Mais de uma pessoa Pode gente de menor Pelo menos Não tem blitz, não param, né? De menor eu não sei Claro que se botar um menino de 10 anos 14, 15, anda, né? 10 anos aí é demais A pessoa vai ver logo um... Uma criança praticamente Em cima da moto Vai pegar, né? Ou vai parar E sabe que eles não tem Atitude, né? De... Tanto de... Sei lá, né? De responder De... Agora Fila dupla Semáforo Sinal Celular, né? Isso aí é mais pesado Parar em fila dupla É isso O inscrito aqui ficou comentando Eu ia bater boca Aí eu pensei Não Você tem razão Verdade Pronto Cerrou o assunto, né? Aí eu pensei Fazer esse vídeo aqui Comentando também Aquela Trângulo exadorada Aí eu pensei Fazer esse vídeo Comentando No carro Eu tiro a chinela Primeiro porque Engancha aqui no pedal, né? E eu sei que vocês reclamam Todo vídeo eu pego aqui, ó Tiro aqui Chuto aqui de lado Aqui, ó Pronto De moto eu ando Só ando duas quadras Só vou daqui pra ali Pra aquela trave ali, ó Dobra ali Direita, esquerda Na manhã ali Ou no jogo Pronto E não vou enfiar a chinela em mão, né? Ligeiro É 100 metros Aí Eu faço isso aí ainda E gente no carro A cambada toda, né? É isso Não tem mais o que falar, não Espero que tenham gostado do vídeo Todo dia 11 horas 18 horas 23 horas Tamo junto É nóis Meu Instagram é Brito Almeida YouTube Tá aí o René Blackzão Lembrei da Proz Quando eu comprei ela Eu dormi na Jararaca Já tá com 5 meses Dia 16 de janeiro Que eu vim aqui com ela Passei dois dias aqui Sem celular Dormiu a noite na Jararaca Tá bem molhada ali, ó Por isso que eu gravo Pra gente relembrar, né? É o intuito do canal Daqui a 6 anos Aí o René Blackzão aí Galera ali das motos Deve tá esperando o sol esfriar São São 3 em ponto 10 para as 3 Uns 4, 4 e meia Eles devem brincar E até 5 e meia César Gomes Está aí em Pau dos Ferros Rio Grande do Norte Com a garça ali Bem alta na água Bem aqui, ó René Blackzão Depois eu informo a vocês aí Mais do inventário, né? Se é um mês É isso aí Valeu Forte abraço, pessoal Fiquem com Deus Olha aí o nosso sertãozão aí, ó A cidade inteira é É os periquitos cantando Os pássaros Até mesmo no centro, viu? Tá todo lado, ó Lá em Mossoró Não escutei um pássaro Só o trânsito Mas é muito bonito lá, viu? Fala aí, Mossoró Tô assistindo aquele Cangaceiro do futuro Eles comentaram muito De Mossoró lá Lampião, né? Comentaram lá Do Lampião Acho legal Tudo que a gente faz Esse aro tá feio, viu? Tudo que a gente faz Você começa Começa a aparecer as coisas, né? Eu nunca tinha ouvido Falar de Mossoró Nem em televisão, né? Assim, né? Parece que você Puxa mais atenção Gosto demais de gravar, viu? Finalizei o vídeo E não quero E não quero parar Tô vendo aqui na telinha As nuvens Muito bonito É isso, galera Valeu, valeu Tchau, tchau Tá bom Tchau, tchau Tchau, tchau